Olá, pessoal! Hoje estamos lançando a cartilha Instruções para Cadastro no programa Pátria Voluntária. O Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, Pátria Voluntária, é um programa da Casa Civil que busca envolver cada vez mais brasileiros em atividades solidárias. Neste momento de pandemia, nós do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos estamos juntos com o Pátria Voluntária nessa corrente pela solidariedade. Se você promove alguma ação ou integra uma instituição que faz o bem, pode se inscrever na plataforma do programa, patriavoluntaria.org. Na cartilha você vê o passo a passo e entende como abrir vagas de voluntariado, divulgar atividades e pedir doações. E se você quer ajudar e não sabe como, confira também essas informações na plataforma. Faça parte desta rede de solidariedade. Bora fazer o bem?